Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Eu adorei essa frase que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, uma referência fundamental para a gente entender o conceito de solidariedade, de amor ao próximo, da caridade, para vivermos juntos e compartilhar de preferência o que temos de melhor. Isso nem sempre é fácil, a gente sabe. E o contrário, encontrar alguém e acabar sendo contaminado por uma energia esquisita, mais pesada, também acontece com frequência. Mas eu acredito muito, você já sabe, naquela lei de causa e efeito. Se você se esforça para se manter numa sintonia mais luminosa, pensando em coisas boas, sem julgar o outro, aberta para a experiência amorosa, se esforçando para ser agradável e respeitosa com as pessoas, isso já é uma garantia de influenciar de maneira positiva o mundo. E melhor, influenciar todo mundo que se aproxima de você. Por isso, a Madre Teresa também dizia uma outra coisa que eu acho muito linda. A paz começa com o sorriso. Que seja assim, então. Que nossa tarde seja de muita paz. Sempre juntas, sempre mulheres. Música 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 E aí